Bom, e hoje é sexta-feira, roda aí o resumo da semana. No embalo tricolor, Grêmio vence o Vasco e assume o terceiro lugar no campeonato brasileiro. O Eliton não aceita jogar no Curitiba, namora com o São Paulo e mela a negociação do Grêmio com o clube paranaense. Inter erra nas finalizações e chega a cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Se aquela bola do Damião não pega no travessão e entra, não teria problema nenhum. A solução está aqui e nós vamos tratar de encontrar. E por falar em bola que não entrou, Grêmio perde para o Santos e larga em desvantagem na Copa do Brasil. Infelizmente a bola não quis entrar hoje, tem nada perdido. A zero é, como a gente teve várias oportunidades aqui, eu espero que no jogo de quarta-feira a gente possa aproveitá-las melhor. Ator e humorista, Márcio Smelen, pede que nunca seja banido do futebol. Acho que a palavra já disse tudo, né? Ele é humorista, cada palhaça no seu picadeiro. Em ritmo de treino, Inter vence o Salgueiro e encaminha a classificação na Copa do Brasil. De novo no Banco dos Réus. Procuradoria recorre e Zé Roberto será julgado hoje pelo Tribunal Pleno do STJD. É, uma semana importante de Copa do Brasil e final de semana tem Campeonato Brasileiro. Ontem, que grande jogo esse, né? Botafogo e Atlético Mineiro. O líder do Brasileirão contra o Campeão da América, 4x2 pro Botafogo de virada. Primeiro, mesmo perdendo por 4x2, o Ronaldinho Gaúcho jogou muito. Verdade. O Botafogo tem a grande revelação do Campeonato Brasileiro, que se chama Vitinho, que joga muita bola. O Lodeiro jogou demais. E o Lodeiro também joga muita bola. Tava sem o sinófilo, o Botafogo. Olha, eu vou te dizer, tá? Ontem se enfrentaram as duas melhores equipes do futebol brasileiro de 2013. E foi um belíssimo jogo. Vencido pelo Botafogo por 4x2 no Maracanã. A gente volta. Rafael Marques também faz gol, hein? Rafael Marques também faz muitos gols. A gente volta na segunda-feira. Todos um ótimo final de semana. Tchau! Tchau!